O Acre é um estado da região norte do Brasil, com 100% de seu território integrado à área de abrangência da Amazônia Legal. É conhecido pela quantidade de seringueiras e castanhas do Brasil, que aqui nós conhecemos como castanha do Pará. Na fronteira peruana, a oeste, o Parque Nacional da Serra do Divisor possui montanhas elevadas e várias quedas de água, além de diversas espécies animais, como o tatu gigante, o tapir e muitas aves raras. A sudeste encontra-se Rio Branco, a capital do estado, nas margens do rio Acre. O nome Acre surgiu de Acri, que significa Rio dos Jacarés, na língua nativa dos índios apurinhãs, os habitantes originais da região, que é banhada pelo rio, que deu origem ao nome do estado. Os primeiros ocupantes da região, hoje conhecida como Acre, foram os indígenas. Até o século XIX, viviam cerca de 150 mil índios, distribuídos em 50 povos. Os sítios arqueológicos descobertos recentemente em Sena Madureira, revelam indícios da existência de vida indígena há pelo menos 10 mil anos. A maioria foi extinta pelos colonizadores europeus e depois por bolivianos, peruanos e brasileiros, que tiveram muitos conflitos entre si para a exploração dessa terra. No início dos anos 1900, o território do Acre ainda pertencia à Bolívia e ao Peru, mas foi aos poucos sofrendo intensa ocupação por seringueiros brasileiros, a maioria migrantes nordestinos, que fugiam da seca e, em busca de trabalho, se empregavam na extração do látex, matéria-prima usada na obtenção da borracha, que era exportada principalmente para os Estados Unidos e a Europa para a fabricação de pneus para a recente indústria automobilística. A partir de diversas negociações e conflitos na fronteira entre os três países, o governo brasileiro obteve vantagem nos acordos e anexou o Acre ao território nacional em 1903, mas ele só foi elevado à categoria de Estado da Federação em 1962. A cultura do Acre é muito parecida com a dos outros estados da região norte. A comida típica utiliza o pato e o pirarucu, que herdou dos índios, e o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, trazido do nordeste brasileiro logo quando iniciou a extração do látex. As danças típicas no Acre sofreram importante influência dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, o carimbó, a marujada e as toadas, sendo que algumas dessas danças fazem parte do folclore acreano. O artesanato acreano também tem forte contribuição de nordestinos e indígenas, manifestando-se nos trabalhos com fibras típicas da região, cerâmica, ouriço da castanha, jarina, madeira, cestaria, látex, couro vegetal e sementes. Apesar de ser o estado dentro da Amazônia Legal com a menor porcentagem de desmatamento, 1%, durante o mês de abril de 2020, o Acre teve uma área de desmatamento três vezes maior do que no mesmo período do ano passado, com um aumento de 200%. E os indígenas continuam sofrendo com a invasão de suas terras e com a Covid-19, contando com mais de 350 casos em terras indígenas.